Cona yuki, ne, kokoro mame shiroku, somerareta nara, ah, 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 Uitari no, o doku wo akeru, koko ga deki zawa no kei Mas o vídeo em si, da obra, esse será o último bullying funk, tá ok? Bom, fiquem com o restante do vídeo, quem quiser se inscrever, fique à vontade, compartilhar também é muito bem-vindo, e deixar um likezinho também, se gostou, e é isso, foi muito bom ter compartilhado com vocês, essa minha experiência aqui no Japão, na construção civil, e dizer que não é um bicho de sete cabeças, é muito gratificante ter participado dessa obra, e muito obrigado.